sabão de coco em pasta lava-louça ele é uma maravilha e super fácil de fazer meus amores e olha só quanta espuma sim o que mais remove gorduras e manchas em panelas e louças é fazer espuma é realmente a espuma ela ajuda a remover muitas gorduras dos talheres das louças e panelas e com isso deixa um brilho incrível pra isso eu vou usar é essa esse sabão em pasta da uca que é uma delícia de coco ele é muito gostoso bem consistente é tudo de bom gosto demais pra essa receita que vamos transformar em dois quilos é isso mesmo meus amores dois quilos vamos usar uma barrinha de sabão glicerinado prefiro glicerinado meninas fica bem melhor pasta mas pode usar de coco se quiser também um pouco de bicarbonato e detergente líquido vou usar aqui 300 ml de um detergente tá o detergente ajuda como eu falei remover gorduras espuma então vai manter o que já tem aqui ó nessa barrona aqui né dessa pasta que compramos para transformá-la ali eu já ralei a barrinha do glicerinado e agora também vou ralar essa barra aqui dessa pasta que ela é bem molinha é porque ela é uma pasta né meninas e é bem fácil bem prático essa receita é tudo de bom é uma maravilha maravilha então já vamos aqui desde manchar esse sabão bem você usa meio litro de água e 300 ml de detergente o que bem se você chegou agora no canal já se inscreve e ativa o sininho amor e se você quiser bem mais rapidez aqui em fazer essa receita você pode colocar essa água aí que eu usei meio litro morna mas para quente e bater no liquidificador é bem rapidinho tá bom ou você pode também deixá-lo de molho assim põe o detergente põe a água e deixa ali na panela tudo raladinho até pela manhã para você concluir se não tiver pressa porque a elisa eu sou bem apressada gente eu gosto de começar receita e terminar eu não tenho paciência de deixar ali o sabão de molho esperar horas para poder continuar o procedimento não eu gosto logo de ralar e logo levar ao fogo desmanchar ou bater no liquidificador para ficar tudo bem ligeiro bem rapidão então vamos desmanchar isso aqui bem desmanchadinho enquanto isso já deixa aquele like para eles vai deixa aquele super like já compartilha com seus amigos nas suas redes sociais porque essa receita meus amores ela é tudo de bom e hoje meu beijo todo especial e um grande abraço vai para o o Carlos Roberto do Colorado Paraná beijão para você e toda essa galera todo esse povo aí do Paraná Madalena Reis lá do Pará em Itaituba grande beijo para você e todo esse povo lindo do Pará a outra também é a Valéria Lumberbeck lá do Rio de Janeiro Cantagalo beijão para você Valéria e para todo esse povo lindo aí do Rio Cantagalo no Rio de Janeiro e se você também está comentando aqui ó já deixa o comentário aqui me conta da onde você é próximo vídeo estão dando um beijo para vocês Amores aqui você vê que eu coloquei duas colheres de quem sabe o que é isso mesmo bicarbonato de sódio que você também pode deixar mais alcalina essa tua pasta usando é o bicarbonato de amônia ou seja o salamoníaco né porém você vê aí que tá quente ó se você usar salamoníaco você deixa esfriar um pouco mais tá bom para não é exalar um cheirinho forte porém aí como você vê eu usei bicarbonato então você vai mexendo misturando bem duas colheres de sopa que usei e ele já vai encorpando veja que vai ficando bem grosso você vê que enquanto eu vou mexendo ele vai ficando cada vez mais grosso então já tá no ponto de colocar as forminha para vermos o resultado final e é isso aí meus amores enquanto isso já vai compartilhando com seus amigos e parentes porque essa receita é tudo de bom esse é o sabão de coco em pasta e para isso vamos usar aqueles potinhos que removemos a tinta no vidro interior de uma forma bem fácil sem gastar nada gente será que vai dar dois quilos de pasta ai que maravilha já compartilhou olha só que lindeza gente deu dois quilos e agora vamos deixar endurecer já volto e aqui estamos amores após quatro horas estava super durinhas olha que maravilha então amores ó você vê que fica super durinha igualzinha do mercado não mudou nada ficou uma maravilha aqui bem espumante então as meninas que fazem nesse tipo de receita pode até fazer para vender fica uma maravilha tá o cheirinho de coco se não quiser usar é uma pasta lá de coco como essa que eu usei você pode usar mesmo só o detergente e um sabão de coco ou tem outras opções aqui no canal até mesmo o sabonete de coco que ajuda muito a dar brilho e aqui estamos amores dois quilos de pasta de coco lava louça maravilhosa e super espumante está chovendo muito aqui vocês estão vendo então antes que falte energia já vou mandar esse vídeo para você compartilhe ajuda a Elisa aqui no canal e me conta nos comentários se você gostou olha só vamos agora fazer o teste aqui da espuma será que espuma mesmo então gente olha só que maravilha de espuma e é isso aí meus amores essa receita de hoje dois quilos de sabão de coco em pasta maravilhoso se você gostou compartilha e me conta nos comentários se gostou beijão fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau